A CIDADE NO BRASIL Vocês um dia resolveram trilhar um caminho juntos, vocês fizeram isso diante de Deus, diante das pessoas que vocês amam, vocês se tornaram uma só alma, um só corpo, como dizem as Escrituras, deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. E acima de tudo a gente celebra o amor, o amor que um dia tornou dois caminhos, um só caminho, duas vidas, uma só vida e dois mundos, um só universo. Bom, foram dois anos acho que um pouco difíceis, né? No começo, mas você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto eu estou aqui de novo, por mais que você ache que pra mim não é importante. E você sabe que eu te amo. Desculpa por os percalços que a gente teve nesses dois anos, mas eu tenho certeza que essa renovação vai levar a gente pro resto da vida juntos. Te amo. Eu queria te agradecer por você ter esse homem maravilhoso que você é pra mim e pro Pedro, por você ter dado pra gente uma família, por você ter dado a coisa mais importante que a gente poderia ter, o amor, você nos acolheu, você nos amou e você dá tudo pra gente todos os dias nos amando. Muito obrigada por ser quem você é pra nós. Te amo muito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.